E aqui ao vivo eu recebo nos estúdios da Onda Oeste o professor de Karatê Hernani Melo para falar da Copa Brasil de Karatê que será realizada aqui em Piuí. A Copa Brasil de Karatê é um campeonato interclubes e interestadual de Karatê que será realizado em nossa cidade nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2022 na sede campestre do Piuí Tênis Clube. Bom dia Hernani, obrigada por você estar aqui e atender o nosso convite para vir falar com a gente. Bom dia Roseli, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Hernani, nos fale um pouco sobre este campeonato, essa Copa Brasil de Karatê que será realizada aqui na sexta, sábado e domingo 11, 12 e 13. Exatamente, como você mesmo disse, esse evento acontece nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro agora nesse final de semana na sede campestre do Piuí Tênis Clube. Esse evento tem a minha organização, a minha função aqui é organizar, é preparar a cidade para receber este evento, cuidar de toda a logística, dar todas as condições para que os atletas, os professores, os clubes, as associações estejam aqui em Piuí da melhor forma possível. E a realização deste evento está a cargo da Hayashi Brasil, uma das mais conceituadas e respeitadas associações de karatê do país, que está baseada em São Paulo, no interior da cidade de Abuticabal. E juntos nós construímos essa parceria e tivemos a felicidade de ser contemplados como cidade-sede e esse evento acontece nesse final de semana. O evento, até o momento, nós não temos números ainda fechados, né? Mas acreditamos aí na participação em torno de 400 a 500 atletas inscritos. Sim, e de várias cidades, né? De todo o Brasil. Sim, até o momento nós temos a participação de 11 estados do Brasil, tá? Tem atletas de Pernambuco, atletas da Bahia, Rio, São Paulo, Brasília, Minas, enfim. São 11 estados no total. Sim. Hernani, nós temos que lembrar que estamos em uma pandemia, né? Os casos aqui em Piuí deram um salto, agora lentamente está diminuindo. Como serão realizados aí os protocolos de segurança sanitária? Exatamente. Antes de fazermos, definirmos toda a estratégia do evento, a nossa principal preocupação foi essa, né? E nós estamos dentro das normas da vigilância, iremos cumprir integralmente tudo o que nos foi passado, tá? Todo o protocolo será respeitado, todo o decreto. E claro que nós temos preocupação, né? Com essa situação, tanto dos nossos convidados, quanto de todas as pessoas da nossa cidade e dos nossos atletas também, né? Sim. Então, nós vamos cumprir todo o protocolo sanitário que nos foi passado. Inclusive, nós fizemos uma parceria, né? E disponibilizaremos esse teste de Covid para aqueles atletas que necessitarem. Vai ter um stand de saúde no evento para que realize tudo o que for necessário. Sim. É muito bom o evento desse em nossa cidade porque gera economia aqui, né, Hernani? São hotéis, restaurantes, as lojas, o comércio em geral. Nos fale um pouquinho sobre isso. Exatamente. Poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre os benefícios do esporte, né? Que todos já sabem, né? Mas o esporte também, ele movimenta a economia, né? Por exemplo, o setor hoteleiro de Piuí está muito cheio, né? E tem muitas academias, clubes, associações que nós indicamos para realmente outras cidades aqui da região, né? Devido ao volume de pessoas. Mas isso é muito bom para o turismo, movimenta a economia, são restaurantes, são postos de gasolina, são bares, são lanchonetes, né? Enfim, é o turismo provocado, né? A gente acredita muito que além do esporte contribuir para a formação das pessoas, né? Ele também traz, movimenta a economia. Isso é muito importante, né? Isso tudo feito de uma forma muito segura e muito zelosa. Tá certo. Hernani, então, eu gostaria que você fizesse o convite, né? Para as pessoas poderem ir, como que as pessoas terão acesso, como que será essa programação para as pessoas poderem assistir ao campeonato. Sim. Pois então, Roseli, dentro do decreto que nos foi passado, né? O evento é destinado exclusivamente aos atletas, tá? Nós temos que cumprir algumas regras que estão no protocolo, mas nós estamos ainda estudando a possibilidade de uma transmissão ao vivo aí pelo YouTube, pela internet, para que todos possam acompanhar as competições. Ah, sim. Que interessante, então. E aí, então, depois você nos passa o horário direitinho que a gente fala aqui em nosso jornal, para as pessoas poderem acessar, então, e assistir ao vivo, né? Sim. Com certeza. Com certeza nós vamos informar aí através das rádios, das mídias sociais, né? Tudo o que acontece. Mais alguma informação que você acha necessário passar aos nossos ouvintes? Não, é isso aí. É um evento que tem um volume significativo de atletas e o que mais nos deixou felizes com a realização é o alto nível do evento, né? A gente percebeu pelas inscrições, tem vários atletas da seleção brasileira, vários atletas que representam o país em competições internacionais que estarão aqui em Piuí. Talvez pela falta de competições durante esses dois anos aí, praticamente, de pandemia, parece que as pessoas estão carentes e sedentas da competição, né? Então, eu creio que para o esporte Karatê, Piuí irá iniciar nesse novo ciclo, né? Que a gente vai começar dentro do esporte. Ok. Enane, quero te parabenizar pelo ato aí de realizar essa Copa aqui junto com toda a equipe aí. Parabéns a você. E, mais uma vez, te agradecer. Eu sei que está uma correria a sua vida esses dias, né? Muito obrigada por você ter vindo aqui para falar com a gente. E desejamos muito sucesso que essa seja a primeira Copa Brasil de Karatê realizada em Piuí, de várias que podem vir a acontecer. Exatamente. Nós que agradecemos pelo convite, né? E, como eu sempre digo, o esporte transforma vidas, ele muda vidas. E nós pedimos mais colaboração, mais apoio, mais incentivo dos poderes públicos, né? Para que a gente possa realmente fazer cada dia mais para o esporte, para a cidade, para o município, para todos nós.